Super Varejista, é super mais barato de todo dia, pra quem quer fazer economia, Super Varejista pra você! Picanha Fatiada Belo Corte 18,90, Escolitrão 4,49, Pernil Suíno Adel 8,48, Carre Suíno Sadia 8,98, Papel Higiênico Neve 14,98. Super Varejista! Com cartão Super Varejista, você divide sem juros e tem até 40 dias para pagar. Beba com moderação!